Estou olhando para ela, cuidado para ela. Você viu? Está pensando? Olha a Letícia, ela está pensando. Está abaixando o wi-fi. Olá, Letícia. Depois que eu entrei no hotelinho aqui, eu já... Eu só aprendi a desenhar mais, porque eu via na internet e depois que eu entrei aqui, eu vi que eu me aprimorei mais e vi o meu desenho aqui, sabendo que a Letícia ainda falou que eles foram lá para a Osto, que a gente fez um desenho junto, foi para outros lugares. Eu fiquei tão feliz. Desde hoje, desde o dia que eu estou aqui, eu passei mal, eu tive ataque, ataque de ansiedade, alergia, eu tive tudo, porque eu fico maravilhosamente maravilhada, porque a gente está me dando cada chance, assim, caraca, quando eu paro para pensar, eu fico tão emocionada, eu agradeço muito ela, porque para ter alguém que faz isso que ela está fazendo, não são muitas pessoas, não. Baixou um wi-fi? Baixou? Calma, vai de tudo, gente. Deu dar uma mochada aí, né? Tem também muita história para contar aqui no ateliê. A gente está em 2G, não está em 4. É. A gente está em 1G. 2G. Tenho vontade, gente. Não é essa humanidade. Como é que é? Ai, Lucas, isso foi para o Brasil. Arrasa agora, Lucas. Eu me sinto às vezes, eu estou imaginada de ver tudo que eu tinha que fazer. Ela transforma comigo. Eu amo vocês. Estão completamente noja. Ai, que lindo. Eu amo vocês. É para chorar, gente. É muito susto. Parabéns. Eles são os mais antigos, não é isso? Então, eles estão mais tentando. O Marcos...